Nós verificamos que muitas pessoas, né, não estão preocupadas aí com a influência. A gente vê que as pessoas tendem a procurar a vacina quando ficam com medo de morrer pela doença. Então, hoje as pessoas estão mais preocupadas com a vacina contra a Covid, mas esquecem que a vacina contra a influência protege contra doenças graves, né, como pneumonia. E a influência é uma doença que pode levar a óbito, ela pode gerar internações, né, pode gerar formas graves, principalmente em crianças menores de 5 anos, gestantes e idosos. Então, esses grupos têm um risco grande de ter internações. E essas internações, elas podem sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde, que já está aí com os leitos bem cheios aí por conta da Covid. Então, para evitar complicações, evitar pneumonia, né, em crianças e idosos principalmente, evitar aí abortos ou partos prematuros da gestante, a gente recomenda que esses grupos principalmente recebam aí a vacina contra a influência. Certo. Grécia, duas perguntas para você. Quais grupos a gente está vacinando essa semana? E as pessoas que perderam aí o prazo, né, desses grupos que já foram, elas podem, elas conseguem ainda se vacinar? Em relação à influência, né, nós estamos vacinando agora todos os grupos, né, já é a fase final da campanha, a gente continua aí até o dia 30 de julho, desculpa, 30 de junho, vacinando gestantes, crianças menores de 5 anos, professores, trabalhadores da saúde, motoristas de ônibus, caminhoneiros, pessoas que estão, assim, em serviços essenciais e pessoas que têm um risco maior de gravidade, né, também as pessoas com doenças crônicas. Então, as pessoas desses grupos, né, que já vacinaram contra a Covid, que já tem mais de 15 dias de vacinação da Covid, devem procurar os postos e receber aí sua dose de influência. Não precisa agendar a vacina contra a influência. A gente tem, né, cerca de 49 postos que estão oferecendo essa dose aqui no município de Goiã.